Eu voltei, tô na pista de novo, voltei, tô na pista de novo Vai, vai correr, encosta aí, vai, encosta Pé, vete o pé Tá cansado? Tá se deitando, é? Levanta aí, pai, vai Você não é daqui, nunca vi você aqui Sou baiano Você é baiano, é? Você é baiano mesmo? Sou sim Mete seu cachorro Mete, mete seu cachorro E essa tornozeleira aí? Ah, que tá na moda Samba do pole Samba pole miquinho Samba pole miquinho Samba pole miquinho Hoje é meu adversário E aí? Estou de parabói Hoje é meu inimigo Hoje é meu inimigo